Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se porra vai ao alvo E ninguém tá salvo, um disparo, um estourou O papai é pop, o papai é pop, o papai não ocupa ninguém O papai levou, tirou a queima a roupa, o papai não ocupa ninguém Uma palavra na tua camiseta, um problema na tua cama Uma palavra escuta lápis, eternidades da semana Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se porra vai ao alvo E ninguém tá salvo, um disparo, um estourou O papai é pop, o papai é pop, o papai não ocupa ninguém O papai levou, tirou a queima a roupa, o papai não ocupa ninguém O papai não ocupa ninguém O papai não ocupa ninguém O papai levou, tirou a queima a roupa O papai não ocupa, o papai não ocupa Opa, piro, opa Opa, piro